Vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, novinha Novinha do Jacaré Vem, ó Novinha do Mandela Vem, já falei que eu não minto Pega a régua e vem medir, de rolo é 25 centímetros Pega a régua e vem medir, de rolo é 25 centímetros Pega a régua e vem medir, vem, 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 vem Pega a régua e vem medir, de rolo é 25 centímetros Ai meu Deus, que pau e mua! Pega a régua e vem medir, de rolo é 25 centímetros Que piroca que é esse hein, caralho Venha-se, venha-se, venha-se Venha-se, 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 venha- Vem se incendi Ai meu Deus, que o pau e morra Pega a régua e vem me diz Ai meu Deus, que o pau e morra Que piroque é esse, hein, caralho Pega a régua